Estudo inédito revela nomes de meninos e meninas que ficarão ricos. Os papais e mamães costumam ter grandes dúvidas sobre qual nome darão ao bebê que está a caminho. Já outros têm os nomes definidos antes mesmo da gestação. Agora, um estudo inédito revela quais os nomes que vão mais ganhar dinheiro no futuro, ajudando assim alguns papais e mamães que ainda não escolheram o nome da criança. O estudo foi realizado no portal australiano Aduna que analisou alguns currículos observando a média salarial de cada um. Com esse estudo chegou-se a conclusão dos nomes de 10 meninos e meninas que terão os melhores salários. Na pesquisa foi elencado que os nomes de Lili e Isabela terão os melhores salários entre as mulheres. Já entre os nomes dos meninos que ficam no topo são Jorge ou Oscar. As meninas que chamam Lili têm uma média salarial de 13 mil reais. Já Isabela ganha em torno de 12,8 mil reais. Entre os homens o Oscar fica ainda na frente das meninas com um salário médio de 17 mil reais. Já a Jerôja e o Jorge ficam com um ganho de aproximadamente 16 mil reais ao mês. O restante da lista com as meninas fica da seguinte maneira. Ele é com um salário de 12,7 mil reais. Amélia vem em seguida com 12 mil reais. O quinto lugar é de Emily com o mesmo valor, mas algumas dezenas de diferença. A sexta posição fica para Mia com 11,9 mil reais seguida de Jéssica com 11,6 mil reais. Por fim, os três últimos nomes são de Olivia e Sleava. Já a lista completa dos meninos com melhores salários ficou assim. A terceira posição ficou para Oliver com 15,7 mil reais. A quarta posição foi para Thomas com 15 mil por mês. Seguido de Charles com 14,7 mil reais. A sexta posição ficou com Muhammad com uma média salarial de 14 mil reais. Os três últimos lugares são de Jacques-Bou, Jacques-Noah.